Oi. Muito bem. Acho que... Acho que... Está. Deixa eu só ver aqui. Estamos ao vivo. Estamos, não é? Muito bem. Está vendo só um delay. Estamos ao vivo. Ok. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Muito boa noite àqueles e aquelas que estão nos assistindo. Muito bom dia e muito boa tarde àqueles e aquelas que nos verão depois que isto for gravado e estiver disponível nas redes. Esta sessão de hoje, essa roda de conversa, tem como objetivo apresentar um programa de pós-graduação que poderia ser como um outro qualquer, se nós não estivéssemos nos referindo ao programa de pós-graduação em estudos étnicos e africanos, ou, como é carinhosamente conhecido, o pós-Afro. Qual é a importância desse programa para a comunidade científica brasileira, especialmente para aqueles e aquelas que se debruçam nos estudos sobre a África, sobre questões de etnicidade, questões raciais, dentre outros aspectos? É porque esse é, provavelmente, além de um programa que reúne um conjunto de docentes de rara expertise, de muitas pesquisas, é também a nossa única possibilidade de doutoramento na área para aqueles e aquelas que estudam temas alusivos ao continente africano. É possível fazer doutoramento em outros programas, mas com foco voltado para a África, com temáticas, com disciplinas específicas para a África, este é o único. E aqui nós temos para apresentar uma breve história desse programa, porque, se quiséssemos fazer uma discussão minudente, com todos os detalhes, com os aspectos pitorescos, talvez um ano de conversa não seria o suficiente. Nós temos aqui professor Lívio Sansoni, ou formalmente doutor Lívio Sansoni, como é de bom tom, quando estamos nos ambientes acadêmicos. Aqui nós temos doutor Valdemir Zamparone, ou simplesmente professor Valdemir Zamparone. Ou Zampa, para os mais íntimos. Dizem as más línguas, não sei se é verdade, que Zamparone é o maior torcedor de Santa Cruz aqui na Bahia. Aqui nós temos também o querido e simpático doutor José Lio Santos, ou simplesmente professor José Lio, e também a querida e não menos simpática, Ângela Figueiredo, da UFRB, e também professora, doutora Ângela Figueiredo, e professora permanente do programa ao qual vamos aqui nos debruçar. Então, antes de iniciarmos, apenas dizer ao público que esse programa tem um grande valor para a comunidade acadêmica baiana, brasileira, nordestina, e se tivéssemos de patrimonializar algo em termos de academia, teríamos de patrimonializar esse programa, que já conta, foi fundado em 2005, mas essas histórias eu deixarei para aqueles e aquelas que têm o protagonismo de falar essa história. Como se diz, né? Lugar de fala. Então, eu passo a palavra ao professor Lívio Sansone, ou simplesmente Lívio Sansone, e ele vai nos conduzir nessa bela noite em que vamos saber um pouco mais sobre esse programa. Lívio Sansone, é com você? Boa noite a todos. Obrigado, Ivaldo, pelo convite, que me dá a oportunidade para virtualmente encontrar colegas e amigos com os quais passamos aventuras e várias desaventuras. A história do Poesafro, pelo menos nos primeiros anos, depois o programa foi crescendo, muito ligada à trajetória de nós quatro, sem querer excluí outros colegas, mas é uma história que surge da colaboração, da amizade entre colegas, todos nós com características diferentes, mas todos nós à procura de algo. em algo que, no meu caso, começou longe. Fiquei hoje pensando quando é que a ideia do Poesafro surgiu na minha cabeça. Surgiu, por incrível que parece, lendo um livro que tinha que decorar, organizado por Witten and Sweat, chamado Afro-American Anthropology. Um compêndio de 1.100 páginas sobre as culturas negras do Novo Mundo, no qual o Brasil somente está presente, com um ótimo artigo de Marvin Harris, de 11 páginas. Eu, que estava me doutorando sobre o Suriname, dei-me conta que não havia nenhuma relação direta entre demografia e relevância naquilo que se chamava estudos afro-americanos. O grande número de pessoas negras nesse país não estava refletido no trânsito de ideias no mundo anglo-saxônico em torno dos estudos étnicos, dentro do qual eu me formei na Holanda, completamente. A coisa avançou na minha cabeça, e escutaremos depois como avançou na cabeça dos outros três colegas aqui presentes, quando inesperadamente assumi a coordenação da direção científica do Centro Estudado Franciático no Rio de Janeiro, a convite de Carlos Azebal, saudoso Carlos, e do próprio Cândido Mendes. Eu tentei já na época, foi em 1996, fiquei seis anos naquela função, de coordenador, diretor científico do Afro-Asiático, o diretor de tudo na Cândido Mendes, Cândido Mendes. Diretores científicos eram os diretores efetivos e editor da revista Estudos Afro-Asiáticos. Tentamos, de várias formas, e não faltaram os apoios internacionais, criarmos algo na direção daquilo que depois se tornará o poesavo. Não deu certo. Não deu certo, não por falta de oportunidade, mas pelo fato de estarmos em uma universidade particular, a Cândido Mendes, que assim se apresentava como a melhor universidade privada do Brasil. Então, curiosamente, no Afro-Asiático, a gente dispunha de bastante apoio internacional. Eu próprio tive o prazer de ter financiamento da MacArthur, da Mellon, e vários financiamentos da Rockefeller, e da Fundação Fólios, por tudo. Mas o que faltava era o entrosamento com o CAPES. O CAPES. O CAPES. Bom dia, eu disse que tinha uma coisa que significou meu desejo, quer dizer, eu fui procurar outro lugar, mas qual era o lugar melhor para se pensarmos um centro, um núcleo, um programa, não se tinha ideia. Não se tinha ideia de um programa, menos ainda do nome, mas qual era o melhor lugar que Salvador? Eu tinha feito pesquisa na Bahia, conhecia o CEAU, conhecia São Lázaro, tinha sido professor visitante do CNPq durante cinco anos e estava convencido de que Salvador tivesse que se transformar não somente numa capital moral, ou cultural, mas uma das capitais intelectuais do Atlântico Negro, que tivesse todas as condições para que isso acontecesse. Isso parece possível quando eu e a Ângela Figueiredo, na época em que éramos casados, que nós estabelecemos aqui em 2002. Eu fiz concurso na UFBA, finalmente passei, e cheguei já com um estimulado pelo saudoso Bira Gordo e por João Reis, que me lembro uma vez, não sei se José estava, mas talvez Zampa, nos corredores de São Lázaro, ou talvez da casa de Zampa, me falaram, mas por que você não cria, por que não criamos, no Plurais Majestades de João, por que não criamos um programa de estudos afro-americanos? Não me lembro, efetivamente, como ele formalizou, mas praticamente induziu, sugeriu que o Brasil merecesse algo. João, obviamente, já tinha, tinha, tem trânsito internacional, e era uma das tantas pessoas um pouco surpreendidas que ainda não tivesse algo parecido ao post-afro no Brasil. Algo que, obviamente, ainda nos surpreende, não é? E Valdo nos apresentou como o único programa, eu digo, o único programa para o sul do Rio Grande, até a Patagônia, em nível de doutorado, nestes dos étnicos africanos. É um pouco esquisito de sermos o único programa ao sul do Rio Grande, do México até a Patagônia, mas ainda somos. Há já um grande crescimento do programa de mestrado. Nosso programa, e aqui antecipo parte da conversa, eu também não quero ir pelas delongas, está se tornando um programa mais e mais regional, com vários projetos de intercâmbio, sobretudo de mestrado, mas aumentou, duplicou, de fato, o tamanho da turma de doutorado nos últimos anos, se não me engano, porque justamente é o doutorado pelo qual tem mais mercado, você tem mais demanda, se podemos falar assim. Então, a nossa presunção é de tornarmos um doutoramento com um horizonte muito menos que local, regional e nacional, atraindo pessoas de outros contextos e países. Então, eu cheguei aqui em 2002, tinha uma série de colegas já ativos, que me convidou aqui para a primeira vez, tinha sido o Michel Ager, depois veio o Bira, essa provoca de João, que me apresentaram, José Lio, Zamparone, Angela e eu estamos juntos, e esse era o grupo, o quarteto mágico, que, de alguma forma, pensou naquilo que acabou sendo o Poesafo. No começo, eu tinha negociado, como dizem nos ingleses, Golden Handshake, um aperto de mão dourado com a fundação Ford. Saindo do Rio, eu jurei a Cânio Mendes que não levaria todos os recursos, mas que levariam na parte. E a parte que eu consegui levar comigo para Salvador estava destinada, de acordo com a fundação Ford, à criação de um programa Lato Senso. Eu nem tinha ideia de que era um programa de pós-graduação para se criar. Mas cheguei aqui, uma das coisas que descobri muito rapidamente, e acho que foi Zamparone e a Mireia Soares, a sua doce Mireia Soares, uma das nossas grandes conselheiras na Capes, era que um programa Lato Senso dava menos status, não oferecia bolsas, e dava, sobretudo, algo que Zamparone se orientou no jeito dele, muito mais trabalho, que é um programa... Para que fazer algo Lato Senso, quando melhor logo fazer uma coisa com a maior envergadura, com a possibilidade de um troceamento diferente com a Capes, por ser uma pós-graduação plena. Na época, ainda não havia ideia do mestrado profissional, que teria sido uma interessante solução intermediária. E, assim, nós fomos sempre para frente. Devo dizer aqui que... A disponibilidade... Uma das coisas que mais percebemos em Salvador, eu, sobretudo, que era novato da UFBA, contrariamente a Zamparone, e mais ainda a José Lio, que conhecia, conhece a UFBA muito, era duas coisas. Primeiro, o caráter generoso de nossa cultura popular. que facilitou a instalação de estru, que nós, mudando do rio para cá, duplicou, Angela, me corrija, quase duplicou o número de escritos. A gente recebia mais pessoas aqui como candidato do que no Rio. Isso significava duas coisas. Que havia uma demanda regional local forte. Não havia na época ainda... Não se falava de ação afirmativa, não se falava de sul-sul. Nós começávamos a fazer isso antes que esses slogans se tornassem, digamos assim, não digo hegemônicos, mas se tornassem comuns e corriqueiros. Então, graças à fábrica de ideias, nós conseguimos mostrar a CAPES e com muito menos facilidade a UFBA, e menos ainda a nossa faculdade, que valesse a pena investir num programa de algo que veio a se chamar Estudos Antigos Africanos. A coisa curiosa é que o Poesafro é um programa que, no início, isso veio a se solucionar paulatilamente, José Lio poderá falar mais disso, um meio que é paraquedado, com um grande apoio nacional, grande simpatia nacional e internacional. Lembro, por exemplo, as conversas, acho que José L. Zampa estava presente, com Peter Frey, Ivone Magi, Marisa Corrêa, que insistiam que o programa entrasse como programa interdisciplinar interdisciplinar no Comitê de Antropologia da CAPES, nós prometendo já um grande apoio, coisa que nós não fizemos, porque para nós era importante fizermos um programa interdisciplinar, pelo qual pagamos um preço. Pagamos um preço porque o interdisciplinar cresceu em determinado momento, mas não tem um amparo institucional à continuidade, que nesse momento de reação, de Vander, que é o Brasil de Bolsonaro, não temos o amparo de um departamento nem da disciplina. Somos o único programa da UFBA que não depende de um departamento, que não pode depender de um departamento. Então, nós escolhemos a interdisciplinaridade, acho que foi uma escolha corajosa pela qual estamos lutando, mas tivemos inicialmente muita mais aceitação fora do que dentro da UFBA. A aceitação dentro da UFBA foi crescendo, foi se manifestando, sobretudo com o último retorno. com vários programas sobre os quais o José Lhe Falará que atingiram o SEAL, porque a história do Poesabra do SEAL está muito interligada, até o ponto em que muitos se confundem. Mas disso eu não falo porque sei que José Lhe Falará diz. Então, eu só quero dizer que nós tivemos, no começo, era uma época de crescimento, a CAPES ia induzindo programas. Nós recebemos visitações da CAPES, nesse momento, além da Mireia Soares, que era conselheira da CAPES, de vários integrantes do CTC, aqui o Wilson Gomes, da UFBA, por sinal, que foi uma das pessoas que nos ajudou, que nos visitaram, lembra, ainda estávamos no Pesial, no Pelourinho, dizendo, vocês têm que fazer um programa de estudos africanos. O próprio Janine Ribeiro era responsável pela avaliação, uma vez, publicamente, de forma meio constrangedora, falou que nós éramos um dos programas da cara nova da CAPES, da pós-graduação no Brasil, contrariamente a outros programas cujo nome prefiro não mencionar. Mas há... Então, nós apresentamos uma novidade muito em linha com a política externa do Brasil. Então, para concluir, se a história do C.A.U. surge em um momento de redefinição da política externa brasileira, a história do Poissabro surge no segundo momento de redefinição da política externa brasileira. E disso nós temos nos beneficiado, mas, para isso, hoje estamos a pagar um preço. Porque uma das grandes dificuldades que temos, sobre a qual talvez possa falar mais adiante, é a dificuldade de mantermos os intercâmbios sul-sul, torná-los sustentáveis, e, em um contexto de crescente populismo, isolacionismo e diminuição dos investimentos públicos brasileiros nesse tipo de intercâmbio. Concluindo, o Poissabro é um programa pioneiro. A posteriori, acho que fizemos grandes coisas. Omito aqui os erros. Eu fui um dos primeiros a errar com várias coisas. Mas não vejo por que celebrar os erros, celebramos as vitórias. Acho que fomos inventores. E, como todos os inventores, a falhas iniciais. Começamos com o sul-sul, quando isso ainda não era, pelo menos no português do Brasil, um termo que se usava. E começamos a entender que podia-se ter uma sinergia positiva, virtuosa, entre inclusão e excelência, muito antes que isso se tornasse um slogan decolonial da pós-graduação. hoje. Hoje nós sabemos, porque já temos, quanto é, Angela? Diz-se há seis anos, depois que a excelência acadêmica, internacionalização e inclusão, ação afirmativa, como queremos chamá-la, podem e devem ir juntos, sendo para o benefício de todos esses componentes. Era isso. Isso, gente. Tivemos algumas pausas na sua apresentação, querido Sansone. Em alguns momentos houve algumas lacunas, mas acho que, no todo, deu para pegarmos a substância do que você queria dizer. Então, só ressaltando, esse é um programa que nasce com muitos propósitos, muitos elementos, de uma certa complexidade. E aí temos agora nossa segunda participação. É o Jossélio? Ou é o Zantaroni? Então, vamos ao Jossélio. Inclusive, estão aqui dizendo que Jossélio tem nome de jogador. nome de jogador de futebol. Jossélio, por favor. Como se diz em Recife, na gíria carnavalesca, passarela aberta para o Jossélio desfilar. Ok. Obrigado, Ivaldo. Louvo o seu convite, a sua iniciativa. Acho que é um prazer estar participando desse canal. é sempre bom também reencontrar os colegas que a gente não tem visto encarnioso ao longo desses mais de um ano e meio. quando você fez o convite e definiu como a criação do Pós-Afro para a gente comentar, falar, repetir. Eu acho que eu não escaparia, de algum modo, de fazer uma análise, mesmo que eu em curto tempo, sobre o que significou a criação desse Pós-Afro. Porque, cada vez mais, eu estou convencido de que a criação do Pós-Afro respondia e respondeu a demandas. Quer dizer, tanto demandas internas, institucionais, de uma universidade pública federal, mas também demandas externas. E não é à toa que o Pós-Afro foi criado no âmbito da Universidade Federal via o Centro de Estudos Afro-Orientais. Por isso que eu cada vez mais sou adepto nessa direção da gente refletir em termos de processo. Quer dizer, apelar para uma análise processual. Porque a pergunta que eu fiz outro dia com um conjunto de colegas e também de alunos foi na seguinte direção. Por que que esse programa não surgiu em outra instituição? Sem querer alavar a Universidade Federal da Bahia à estratosfera. Não tem como a gente responder se não voltar um pouco na história. Quer dizer, no final dos anos 50, o Centro de Estudos Afro-Orientais foi criado de maneira inédita na América Latina para responder a determinadas demandas que a gente hoje denominaria estudos afro-brasileiros ou estudos africanos. O que a gente observa de 1959 até 1970, e daqui a pouco eu vou anunciar o porquê de 1970 que eu estou fazendo esse recorte, foi uma intensa participação não somente de analistas, pesquisadores, professores da própria UFBA, mas também do que se chamaria hoje lideranças afro-religiosas. Isso é importante ressaltar porque de 1959 até o final dos anos 60, a gente tem um incremento de intercâmbio e fomento junto ao apoio do Ministério das Relações Exteriores via o Itamaraty de pesquisadores que foram deslocados para determinados países africanos. Ao mesmo tempo, isso é importante ressaltar, de experiências inéditas além dessa, da inserção e participação de adeptos, não necessariamente lideranças, mas adeptos do mundo afro-religioso. E aqui eu faço questão de fazer essa afirmação e reforçar porque a gente não tem o que vai acontecer nas décadas seguintes, uma inserção e participação do ativismo político negro, assim denominado. Só para dar alguns exemplos que eu acho que muitas vezes se esquece sinais da história desse órgão e também das suas práticas. Quando a gente visita e pesquisa e verifica as fichas dos cursos de línguas como o Yorubá e as línguas bancuz como o Kikongo, o Kibundo, e ver quem frequentava, quem se matriculou e frequentava obviamente no céu, nós encontramos determinadas pessoas que serão nas décadas seguintes e, por isso, para o ativismo mais ainda recente. A gente encontra as fichas de Valdina Pinto, de Mestre Lachopofunjá, tem um registro de Mestre Didi que recebeu uma bolsa pelo SEAL para ir para a Nigéria para fazer pesquisa. Então, dá para ver somente desses poucos exemplos que havia não só esse termo que se tornou chavão nos últimos dez anos, que é diálogo, mas na época não, obviamente, com toda a minha ironia, não se falava diálogo, mas uma intensa participação no âmbito de uma instituição universitária elitista, mas que, ao mesmo tempo, provocava tensões e conseguia determinadas ações. Eu acho que isso não é à toa, eu acho que isso tem que ser ressaltado, porque muitos dos cursos oferecidos pelo SEAL e os cursos não somente em relação a línguas africanas, mas cursos e palestras eram frequentados por indivíduos e há registros no arquivo de indivíduos que não tinham nem completado o ensino médio, mas, ao mesmo tempo, o SEAL recebia pesquisadores oriundos de países africanos, do chamado Oriente Médio, de universidades como americanas, como as americanas, mas também como universidades europeias, no sentido de fomentar intercâmbio, de fomentar vida de professores e de pesquisadores numa relação intensa com o mundo afro-religioso e que, a partir do ano de 1970, por isso que eu fiz esse marco, em setembro de 1970, e, portanto, irá completar no mês que vem 51 anos, em setembro de 1970, foi criado o primeiro, eu chamo de primeiro, mas, na época, assim chamado curso de especialização em estudos africanos, voltados para profissionais acadêmicos formados em geografia, história e ciências sociais. Quer dizer, isso é algo inédito na América Latina. Um curso que, na época, foi levado pelo CEAU ao Conselho Universitário, o Conselho Universitário aprova, e convém a gente chamar a atenção do contexto, quer dizer, estávamos num regime militar, numa ditadura militar, mas o curso sendo oferecido mesmo com resistências. Há resistência, havia resistências nesse período, não somente para a vinda de estudantes africanos, também para o oferecimento de disciplinas e cursos voltados para o que a gente hoje chama de curso de extensão. Então, esse curso de especialização em estudos africanos é o primeiro do país, foi oferecido para esse público durante esse período, setembro, se não me engano, vai até o mês de dezembro de 1970, e aí a gente tem o Iato, que compensa a maior atenção. É um período em que a gente tem no céu uma intensa participação do povo de Santos, mas não tem o que viria a acontecer 20 anos depois. Aliás, 15 anos depois, foi a intensa participação do ativismo político negro nos espaços do céu. Então, é necessário, eu acho, refletir o que isso significa em 1970, quando são poucas as universidades que tinham disciplinas voltadas para o que a gente chama de estudos afro-brasileiros ou estudos africanos. Há um Iato, portanto, que vai de 1970 até o ano de 2005, que aí eu acho que é interessante a gente também pensar. Esse 2005 não é um ano qualquer, é a ascensão de um governo de centro-esquerda e com uma inserção intensa do ativismo negro no que eu chamo de ver as capilares do Estado, com a criação não somente de secretarias regionais ou locais voltadas para a promoção da igualdade racial, mas a nível nacional. E, nesse contexto, eu acho que entra em cena algo que é muito interessante. Quer dizer, se o curso dos anos 70 foi criado no âmbito de instituição acadêmica, aumentado por profissionais que estavam ali representados nessa escolha, a escolha e a indicação de que o curso de especialização Lato Censa deveria ser voltado como inscritos profissionais da história, da geografia, das ciências sociais, respondia muito ao perfil dos profissionais, professores da UFBA que estavam no CEAL ou que, por lá, de algum modo, passavam. não há o ativismo político negro nesse contexto dos anos 70, ao contrário do ano de 2005. Quer dizer, quando um conjunto de professores, o livro já citou aqui, decide promover a possibilidade de se criar um curso e uma articulação de professores que estavam em departamentos distintos, como antropologia, história, literatura, museologia, sociologia, música, quer dizer, havia uma intenção, uma provocação interna da criação de um curso de pós-graduação a nível estrito-senso, mas também um ambiente externo à universidade que eu acho que muito contribuiu. Quer dizer, havia um ambiente que era um ambiente de fomento das ações afirmativas, algumas universidades já tinham adotado cotas, como o caso da Universidade de Brasília, a Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e aqui eu estou pensando antes de 2005, a Universidade Federal do Paraná, a UFBA viria a adotar em 2004. Então, o ambiente externo e a pressão eu acho que foi um grande encontro. Por isso que não dá para pensar comparativamente ao curso de especialização nos anos 70 como algo completamente como se fosse uma linha contínua. Quer dizer, a conjuntura fomentou. E se a conjuntura dos anos 60 fomentou ao CEAL a ida de não só pesquisadores, mas também lideranças afro-religiosas com bolsas para países africanos, como foi o caso da Nigéria, mestre Didi, mas também para o Senegal com o fomento do festival em Dakar, com apoio a Yalorixá Olga de Alaketo. O ano de 2005, os colegas aqui presentes sabem muito bem disso, o apoio institucional não só da UFBA, mas também da concessão da Fundação Ford, como foi lembrado por Lívio, ou mesmo de CAPS e NPQ, que, obviamente, pressionados e vendo uma proposta interessante, tentavam dar conta ou dar resposta. Eu vou concluir a minha fala na seguinte direção. Eu acho que nós enfrentamos naquele período situações que eram novas. E aqui eu estou me referindo à situação ou mesmo à perspectiva do que seria um curso interdisciplinar. o conjunto de professores que subscreveram, que apoiaram, que se dedicaram a oferecer a disciplina, as disciplinas, os cursos e orientar os alunos do mestrado e do doutorado, nós enfrentamos uma situação que foi, inicialmente, a avaliação dos comitês, tanto do CNPQ e mais ainda da CAPES, porque todos nós somos oriundos de cursos disciplinares, sem experiência na interdisciplinariedade. E essa interdisciplinariedade era muito inquietude no âmbito do CNPQ e da CAPES. Então, o que foi dito pelo Comitê de Sociologia, pelo Comitê de Antropologia, de que nós teríamos a aprovação de modo muito mais célebre se tivéssemos optado, era muito mais na seguinte direção. Determinadas disciplinas, como mais antropologia do que as outras disciplinas, estava uma concentração muito significativa de profissionais não só oriundos, mas com disciplinas nos seus departamentos. O departamento de antropologia concentrava muito mais pesquisadores e professores do que se denominava e ainda denomina estudos afro-brasileiros e africanos. Como é que se iria criar um curso? Essa foi uma das perguntas. Como iríamos criar um curso interdisciplinar com o perfil desse conjunto de professores com o maior número de professores vinculados ao departamento de antropologia. E vale lembrar que naquele período, 2003, 2005, o número de disciplinas relacionadas aos estudos afro-brasileiros e africanos era minúsculo. esse é um período do surgimento cada vez mais intenso dos núcleos de estudos afro-brasileiros para a gente ter uma ideia geral desse contexto. Então, esse eu acho que foi o primeiro desafio que ainda eu penso que está na ordem do dia o desafio, que é o exercício da interdisciplinariedade, algo que não é fácil, que sempre foi cobrado, pensado, não só pelo conjunto de professores até então, já há cursos interdisciplinares, até então, 2005, oriundos de departamentos disciplinares, mas principalmente de estudantes cujo perfil também era de cursos disciplinares. E aí nós tivemos um conjunto de estudantes, fosse no mestrado ou fosse no doutorado, que eram estudantes oriundos de cursos como ciências sociais, história, biologia, ciências contábeis, economia e por aí ia. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante pensar e foi um desafio, um desafio posto e que nós nos deparávamos e não tínhamos como escapar, inclusive, dos questionamentos postos por programas interdisciplinares de outras áreas do conhecimento, como as exatas, as biológicas, onde há programas interdisciplinares que também enfrentavam esse problema, mas a carga pesada, digamos assim, era muito mais direcionada a nós outros. Afinal de contas, os estudos afro-brasileiros estavam restritos a determinados campos ou determinadas áreas do conhecimento. Então, essa é a minha contribuição que eu queria dar, porque cada vez mais eu acho necessário trazer essa reflexão para os colegas no sentido de que nós não inventamos a roda. Se a gente observa a trajetória de um órgão, a gente vai observando um contínuo de demandas. Em 1959, houve uma proposta do professor Vivaldo Acosta Lima para que fosse levado, isso no hábito do SEAL, um curso de língua eorubá no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Estamos aí falando em 1959. Em 1970, foi criado esse curso de especialização, estudos africanos. Somente em 2005, a gente tem a criação do pós-afro. Haveria muito que discutir as razões desse ato, as reações institucionais, exemplos de racismo institucional ao longo desse período em relação ao SEAL, mas o que importa hoje aqui é ressaltar o que foi, acho eu, a criação do Programa de Pós-Graduação Estudos Étnicos Africanos, que, na minha avaliação, é um grande guarda-chuva para a tamanha diversidade de temáticas e de investigações. Essa é a minha fala, digamos assim. Pois é, mas é uma voz que deu muitas informações do âmbito institucional, do âmbito técnico. Foi algo que, de certa forma, fez uma radiografia do programa, indo para questões que nem sempre ficamos sabendo quando estamos apenas na condição de dissente, na condição de alguém da sociedade civil. Para continuar essa história e dar outras informações, outros detalhes, nós temos agora as palavras de alguém que está inaugurando uma nova cabeleira, está com mais cabelos do que de costume, o nosso querido Valdemir Zamparone, muito conhecido entre os africanistas, entre as africanistas. então vai agora nos contar um pouco da sua história e da história daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele viu. Zamparone, passarela aberta, está contando o tempo. Boa noite. está desligado, ok? Boa noite a todos e a todas. Nada como a ironia do Rivaldo, eu perdi muito cabelo com sequelas da Covid, mas estou recuperando e não vou ficar tão careca como eu imaginava até o final do ano. Quem sabe depois eu possa ficar, mas isso não é problema. Eu acho que as duas pessoas que me passaram e acho que o que a Angela vai falar é o seguinte, também vai amarrar um bocado essas nossas preocupações aqui. Vou retomar um pouco aquilo que o Liv e o José falaram em termos de como uma palavra antiga o pessoal falava conjuminar, uma conjuminação de fatores macros e iniciativas individuais. A minha experiência, eu tive no Colégio do México que na altura era um único mestrado que havia, como disse o Livio, a sul do Rio Grande, no continente americano. Na América Latina toda não havia sequer um problema de pós-graduação específico para formar pessoas e estudos africanos. Eu estive nesse mestrado. Nesse mestrado havia alguns nomes ainda que continuam na Universidade Brasileira, como a professora Mônica, como o professor Flávio, como o professor Liberato aqui na Federal, Flávio na UMB, professora Mônica no Rio, Mônica Lima. Há uma série de nomes que também passaram por esse mestrado. Mas eu não fiquei muito. Há alguns meses, um semestre, e me desencantei um pouco e voltei com a pulga atrás da Olívia. Nessa altura, eu era professor da Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu já tinha introduzido a disciplina de História da África, logo depois que eu voltei de Moçambique e passei a ser professor da Universidade de Curso, etc. Uma coisa, antes mesmo de ir para o México, eu tinha montado, talvez aí, o José, acho que a gente pode fazer uma cronologia depois, talvez então o segundo curso de especialização em estudos africanos do Brasil, muito antes daquele que o Zé Maria vai fazer, alguns anos antes daquele que o Zé Maria vai fazer, Zé Maria Saudoso, Zé Maria Nunes Pereira, um nome que é incontornável também nos sistemas dos assuntos africanos no Brasil, na Cândido Mendes, justamente onde o Livre trabalhou. Na altura, nós fizemos um curso de especialização que eram 400 horas, que era o que se exigia na altura, dentro do âmbito de um programa chamado MECBID 3, certo? Eu, naquela altura, eu tinha graduação, mas consegui aprovar esse programa e ele rodou na Universidade Federal do Mato Grosso por um ano, trazendo colegas de fora, de Portugal, da Argentina, daqui do Brasil, de vários lugares. E, quando eu fui para o México, logo depois que terminou essa especialização, eu voltei com a pulga atrás da orelha, como eu estava dizendo, incomodado com o fato de que, como disse o Lívio, o Brasil não tinha, como o Brasil não teria um curso de pós-graduação específico em estudos africanos, e o Colégio do México, onde esse assunto, onde a presença afrodescendente, as ligações históricas com a África são muito menores e significativas, como disse o Lívio, também a população é muito menor do que no México, é muito menor do que a do México, é muito menor do que a do Brasil, como é que o Brasil não tinha um programa de pós-graduação específico de estudos africanos, como era explicável isso, isso me incomodou muito, e obviamente que a minha universidade não tinha condições de amparar isso, certo, que era a Federal do Mato Grosso na altura, mas eu tentei articular com algumas pessoas a criação desse curso interinstitucional, juntando, porque naquela altura, pessoas com formação em estudos africanos, podiam ser contados, talvez, nos dez dedos da mão, se muito, e tinha um na Paraíba, um na, dois na Federal do Rio, um na UNB, outro não sei aonde, ou seja, era impossível montar um programa de pós-graduação de uma única instituição, e naquela altura, o professor Flávio Sombra Saraiva era chefe de gabinete do então reitor o professor Cristóvão Buarque e vendeu essa ideia para o Cristóvão que aceitou, então nós íamos montar o programa interinstitucional na UNB, a UNB dispunha de infraestrutura com casa de professores, etc, etc, nós íamos levantar dinheiro para poder trazer as pessoas para ficar durante o minicurso ou qualquer coisa assim na UNB, hospedado pela UNB, com patrocínio da UNB. Acontece que o Cristóvão deixou a reitoria, o Flávio, portanto, deixou de ser chefe de gabinete e o projeto foi engavetado pelo reitor seguinte, nunca se concretizou porque ficou só nas conversações e nos papéis. Mas eu não desisti da ideia, fui procurar outras pessoas e naquela altura seguinte, quer dizer, o lugar que mais reunia pessoas com pesquisa sobre a África era o Rio de Janeiro, certo? Eu procurei a Federal do Rio de Janeiro também, conversei com o Peter Frye, mas eu notei que o clima no Rio de Janeiro, o clima interpessoal, era extremamente envenenado. Infelizmente, essas questões pessoais acabam pesando, era um clima extremamente envenenado entre as instituições e entre as pessoas do mesmo instituto, de maneira que era impossível você começar com uma coisa inovadora dentro de uma conjuntura desse tipo. Em 98, eu venho para a Federal da Bahia, tá certo? E, a partir daí, eu começo a oferecer disciplina de História da África na graduação, ofereço, acho que, dois semestres de curso de estudos africanos de introdução à História da África no âmbito do CEAL, acho que ainda na época que era o Bira seu reitor, de extensão, como disse o José, ele tinha muita gente da comunidade, muita gente da militância do movimento negro, era um curso que tinha muitos alunos, de tal maneira que a gente dava as aulas naquilo que hoje é o pátio externo do CEAL, certo? Naquele pátio interno onde fica o CEAL, as aulas eram ali, transcorriam ali, porque não tinha ar-condicionado dentro, não tinha espaço suficiente, então nós arrastávamos as cadeiras ali, juntavam tudo, as aulas eram ali, quando o Lago 2 de Julio era um pouco menos barulhento, certo? Essa, depois, quer dizer, essa minha preocupação se mistura, como disse o Liem, ele já contou um pouco esse detalhe, e a gente pensa num programa que seria, um programa que teria uma distinção muito clara em relação àquilo que é a tradição dos estudos de relações raciais, estudos africanos, que era hegemônica no mundo, que é a tradição norte-americana. Lá, há uma separação praticamente, ou havia até muito recentemente, uma separação muito clara entre quem lidava com relações raciais e quem lidava com estudos africanos de uma clivagem racial, ou seja, os estudos africanos eram predominantemente exercidos por pesquisadores brancos e as relações raciais eram assuntos dos pesquisadores afro-americanos, certo? Naquela altura, nós discutimos isso, não sei se José Lio se lembra disso, se Ângela se lembra, mas certamente o livro também pode talvez se lembrar, nós discutimos isso, nós queríamos criar um programa que juntasse as duas coisas, certo? que juntasse as duas coisas, não só um programa de relações raciais, estudos étnicos, mas também africanos. E até hoje, quando nós vemos o título desse programa, nós nos perguntamos, primeiro, a questão que nós queríamos era criar multidisciplinar. Eu lembro desse debate que a antropologia se ofereceu, eu fui radicalmente contra a entrar no programa, na área de avaliação da antropologia, porque a antropologia naquele momento era um comitê extremamente elitista, havia quatro, cinco ou seis programas de antropologia no país, fazia mais de 15 anos que eles não autorizavam o surgimento de nenhum outro programa no país, certo? Era um controle rígida, de mão dura, exercido por duas ou três instituições em São Paulo, no Rio de Janeiro, duas no Rio, uma em São Paulo e uma em Brasília. Eles mantinham um controle como se fosse território privado. E nos ofertar essa coisa também criava outro problema, porque nós estávamos querendo juntar gente de... Naquela altura, nós chegamos a escrever isso, um programa não multidisciplinar, mas interdisciplinar. Mas para fazer interdisciplinaridade, era preciso ter gente de várias áreas, das letras, da música e assim por diante, da história, da sociologia e da antropologia. Como disse Janceli, a maioria era da antropologia. Mas mesmo assim, nós insistimos, como disse o livro, com algumas vantagens e desvantagens, caímos num bolão geral da interdisciplinaridade em que as humanas eram minoritárias. Está certo? Mas eu acho que até, de certa maneira, isso foi benéfico, porque senão o programa poderia ficar atrelado a essas políticas muito tacanhas que as áreas exercem um certo poder muito forte sobre os programas, quanto a área indisciplinar que é um bocado mais, vamos dizer, menos rígida, menos estruturada em cima de programas específicos, permite alguns voos maiores, alguns voos intelectuais maiores. Então, essa ideia de que vamos criar um programa de estudos africanos e de relações sociais, nós tínhamos massa crítica para criar um programa de relações raciais, mas não tínhamos ainda para criar um de estudos africanos aqui na Bahia naquele momento. O número de professores era muito pequeno, muito restrito. Nem na antropologia, nós não tínhamos ainda pessoas com o professor Luiz Nicolau, etc. Era praticamente eu falando sozinho naquela altura na história. Isso foi mudando ao longo do tempo e essa mudança e ampliação da área dos estudos africanos na Bahia se deve à assistência do POSAFRO. Não tenho a menor dúvida disso. O POSAFRO, que não é departamental e talvez seja bom isso, eu acho que é bom porque também não tem que comprar brigas e picuinhas internas dos vários departamentos e é um programa cada vez mais interinstitucional. Hoje, nós olharmos para a lista de professores do programa, nós temos professores das várias universidades de várias universidades baianas e gente que passou por Universidade de Baiana e que já está até no exterior e que é professor e continua sendo nosso professor associado ao nosso programa como professor permanente como professor colaborador. Ou seja, por outro lado, o programa também sofreu, claro, como diz o José Lio, uma... sofreu, não. o programa se beneficiou de uma conjuntura política bastante interessante. Eu lembro e ontem nós estávamos antes de ontem falando disso, o programa de pós-graduação pós-afro teve bolsa integral para todos os seus alunos das primeiras turmas. Não lembro mais exatamente até que ano, mas nós não tínhamos alunos que não tivessem bolsa. Muitos desses nossos alunos hoje são professores nas universidades. Nós formamos, muitos são militantes do movimento negro, por assim dizer, do movimento LGBTQI, de vários movimentos sociais, que foram nossos alunos. Então, acho que o pós-afro tem uma importância muito grande, primeiro, por essa busca pela interdisciplinaridade, ainda que ele se chame multidisciplinar. na altura, a CAPES não permitiu que nós criássemos um programa com o nome de interdisciplinário, porque o comitê da CAPES se chamava multidisciplinar. Hoje, o comitê da CAPES se chama interdisciplinar e talvez seja o caso do programa mudar o nome em algum momento de multi para interdisciplinar. A outra coisa que eu acho importante no pós-afro é essa preocupação em criar uma interface de inclusão social dos nossos alunos. Nós fizemos uma interface, acho que isso é bastante grande, uma interface, por exemplo, que a Angela vai falar um pouco mais depois sobre uma fábrica de ideias que junta alunos de todo lado, mas o programa sempre teve uma preocupação de fazer mesmo sem cotas específicas, para os alunos da pós-graduação, na altura nós não tínhamos isso, mas uma simples pequena mudança que o programa assumiu e que mudou, no nosso caso, já começou assim, mas em outros programas que essa mudança também foi feita, mudou a cara da cor dos alunos, tá certo? O perfil de cor dos alunos. Nós, no pós-afro, desde o começo nunca consideramos língua estrangeira como eliminatória. isso, para mim, me parece ser uma decisão muito importante, porque nós sabemos claramente, embora os nossos estudos, sobretudo na área dos estudos africanos, a exigência de leitura em línguas estrangeiras, em particular em inglês, é muito grande, porque a imensa maioria da produção está nessa língua, nós sabemos claramente que no Brasil o domínio de uma língua estrangeira é o corte de classe. Só gente branca da classe média, ou não necessariamente branca, gente da classe média para cima da classe média alta é que tem filhos que conseguem fazer cursos de inglês com competência para fazer leitura, etc, etc, etc. Filhos da classe operária, branca ou negra, como no caso da Bahia, o corte de raça intersecciona com o de classe de maneira muito, muito evidente, as pessoas pobres que nesse caso coincide com as pessoas não brancas, ficariam de fora do programa de pós-graduação se nós tivéssemos introduzido língua como critério de exclusão, como critério de como é que chama de aprovação ou não para o nosso programa. Nós padecemos com isso, nossos alunos padecem com isso, muitas vezes deixam de ler textos importantes ou padecem usando o Google tradutor ou qualquer outra coisa, qualquer outra ferramenta, certo? Mas é um esforço, é uma aposta que nós fizemos. Então, o nosso programa já nasce com uma cara que reflete muito a cara da população baiana. Nossos programas, nós entrássemos como eu cheguei e entrei no programa de história aqui, no curso de história havia 90% dos estudantes eram não negros. Por quê? Porque inglês era o critério de eliminação no processo de seleção. Quando isso mudou, lá também, foi antes até do posado ter criado, a cor dos estudantes na sala de aula começou a crescentemente representar aquela percentual de cor que os estudantes já haviam na graduação. Está certo? Pelo menos na graduação você não tinha uma exclusão tão grande. E depois o posafro já nasceu dessa maneira. Então, o posafro nasce com uma preocupação que é acadêmica, que é científica, que é teórica, de discutir e aprofundar certas questões relacionadas, certos aspectos relacionados às relações interraciais, étnico-raciais e africanas, mas o posafro nasce também sobretudo com a preocupação de inserção social, de ser um agente que ajuda a transformar a cara da Universidade Brasileira no nível de qualidade e de excelência pela qual nós temos labutado nesses 21 anos e cada vez mais reforçado por jovens que estão chegando aí, alguns deles que foram nossos alunos no próprio posafro, fizeram seu mestrado, seu doutorado no posafro, hoje são professores do posafro. Então, era isso que eu queria dizer, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco sobre isso e estou à disposição para perguntas ou para uma outra conversa, caso queiram fazer nesse sentido. Enfim, era isso. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos, inclusive, tenho aqui recebido várias mensagens do extremo carinho de pessoas que passaram, vamos assim dizer, pelos bancos escolares e os tiveram como mestres, mestras, como os docentes. Claro, isso é importante. Antes de a gente passar a palavra para a doutora Ângela Figueiredo, estamos aqui recebendo muitas felicitações. Nós temos aqui uma mensagem do Felipe Fernandes dizendo que o posafro e uma ilha, outras institucionalidades da UFBA também são belicosas. Jussar Oliveira diz, sempre existe divergência entre os programas, penso que só fragiliza os programas. O colega João Torres diz, orgulho para o Nordeste ter algo que mais ninguém tem. É verdade, João, só o Nordeste tem. E aí, a Bahia, não é? Está na frente nesse sentido. o Hélio Gomes diz, conheço os neurônios dessa gente. É ouro 18. Muito bem, são expressões, são essas mensagens do nosso público, não é? Nós temos aqui estudantes, temos aqui eruditos, gente de toda espécie. Tenho certeza que aqui teremos 100% de pessoas que querem se vacinar porque querem acima de tudo ter acesso à ciência da melhor qualidade. E por falar em ciência, vamos novamente abrir a passarela, dessa vez sem contar o tempo, não pode contar o tempo, para entrar e nos deixar um pouco mais sábios e sábias a professora, doutora, Ângela Figueiredo. Passarela aberta, não vai contar o tempo. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, Ivaldo, obrigada pelo convite, é uma grande oportunidade para nós do Prozafo estar aqui junto com o Nível, o Jocélio, o Zampa, e poder um pouco contar essa história, acho que todo mundo tem fragmentos dessa história que certamente é uma grande história de coragem também, de trabalho conjunto, de dedicação e de criatividade. Bom, eu comecei, na verdade, no Prozafo, logo nas suas reuniões de debates, eu tinha acabado de fazer o doutorado no Rio de Janeiro, como o Nível disse, a gente estava no Rio quando regressamos do Rio de Janeiro, tinha todo um debate sobre essa possibilidade, né, do Prozafo, mas eu era uma recém-doutora. e eu comecei no Prozafo como professora colaboradora, então isso era para mim uma grande responsabilidade, né, porque estava compartilhando naquele momento com pessoas que tinham sido meus professores, Jocélio foi meu orientador de graduação, né, Jocélio? Então, era um momento muito assim, de estar ao mesmo tempo entre, mas ao mesmo tempo sabendo que a minha presença era muito ainda inicial, mas era uma coisa muito boa, porque nós estávamos voltando de uma experiência muito rica, que teve continuidade aqui, que era a experiência da Fábrica de Ideias, né, então assim, a Fábrica de Ideias eu acho que tem uma relação e sempre teve uma relação muito estreita com o Prozafo, e a Fábrica de Ideias era esse espaço de certa forma não institucionalizado do Prozafo, então a Fábrica de Ideias permitia que a gente atuasse de certa forma como um laboratório. Não foi à toa que através da Fábrica de Ideias a gente iniciou no Brasil o debate sobre descolonização do conhecimento, sobre o grupo da colonialidade, eu lembro que recebemos no Rio de Janeiro, mas também no Prozafo, vários pesquisadores, né, da teoria decolonial, e a gente começava então a pensar, eu acho que José lhe tratou bem da Isamparoni também, 2005 era o início das ações afirmativas, então nós não tínhamos ainda uma geração de pessoas formadas através das ações afirmativas, o que a gente tinha era de fato iniciativas, a Fábrica de Ideias foi uma dessas iniciativas não formais ou não explícitas de ações afirmativas, nós fazíamos ações afirmativas porque naquele contexto, para lembrar, falar de José sobre o contexto de Isampa, nós tínhamos já um crescente número de estudantes negros que narrava constantemente a ausência de professores e pesquisadores para orientá-los nos seus respectivos programas, então na verdade a estratégia que a gente tinha através da Fábrica era um pouco esse debate, esse diálogo transnacional que a Fábrica já começou como espaço transnacional, mas também era um debate importante em termos dessas preocupações que Isamparoni destacou, que era a questão da língua, a questão de tornar um espaço de formação, mas ao mesmo tempo que desse continuidade a uma vocação do próprio CEAL, porque o CEAL era o espaço de interlocução mais próxima da universidade com a comunidade tanto de ativistas, que a gente chamava na época de militantes do movimento negro, quanto integrantes das religiões do candomblé, então era aquele espaço de interlocução, então o próprio CEAL já tem essa vocação e o pós-afro na sua correlação acho que manteve esse diálogo muito estreito de permanecer sendo um espaço até hoje, hoje não, que estamos em isolamento social, mas que até pouco tempo atrás a gente tinha as reuniões políticas, as reuniões religiosas, para articulações políticas religiosas, as articulações do ativismo político, então essa interlocução eu acho que é preciso destacar com um espaço importante onde o pós-afro está e portanto o pós-afro faz essa correlação, então quando o pós-afro começa, o pós-afro era no espaço do CEAL tinha também o CEAFRO, que é importante lembrar dessas ações, o CEAFRO já com a preocupação de formação de professores, e naquele espaço existia um grande número de mulheres preocupadas com o debate sobre educação, com o debate de formação e com o debate da preocupação, digamos assim, política com relação ao racismo. Então eu quero falar um pouquinho menos da estrutura do pós-afro, que eu acho que já foi bastante discutida, e mais o contexto, se a gente compara a fundação do pós-afro em 2005 com agora 2021, 16 anos depois, a gente vê muitas mudanças, mudanças significativas no cenário nacional em termos do debate sobre raça e racismo, sem dúvida uma ampliação significativa do número de pesquisas sobre desigualdade de gênero e sobre feminismo negro, então assim, como o campo de estudo de gênero naquele momento não era um campo de atuação efetiva, para lembrar tanto Sandra Azeredo como aqui a Lili Caldwell, o debate sobre feminismo nos espaços das universidades não tinha incorporado a crítica feita pelo feminismo negro, e a gente vivia no pós-afro um momento efervescente de debate e de ativismo das mulheres negras ao mesmo tempo que a gente não tinha uma formação, porque não foi pensado, então eu queria explorar, eu quero explorar um pouco isso no que diz respeito à interdisciplinaridade, então quando a gente também começou a ideia de interdisciplinaridade para mim, eu não entendia muito bem, mas eu achava que era uma coisa importante, porque afinal todos nós tínhamos formações diferentes e também com temáticas de pesquisa, embora no âmbito racial muito de nós completamente diferente, então a ideia tanto de interdisciplinaridade dessa junção com as próprias disciplinas obrigatórias do pós-afro, uma disciplina de estudos étnicos até hoje, como uma disciplina que eu digo que é a coluna vertebral da formação do programa, então o programa também nasce com essa identidade, com a busca e com o debate sobre identidade muito importante, então naquele momento, e é importante dizer, nós concluímos as pesquisas apontando para a existência da discriminação e da desigualdade racial, hoje a gente, esse é o ponto de partida das pesquisas, então naquele momento a gente tinha a denúncia como um dado resultante e importante, impactante das pesquisas realizadas sobre o tema, então, tanto no, tanto para lembrar as pesquisas sobre educação que foram determinantes na implementação das cotas, mas também na lei 10 mil, então, os trabalhos de Ana Célia, de Delcele, de Walter Silveira e de tantos outros pesquisadores, mas a gente vivia, digamos assim, essa, de certa forma, atenção acadêmica de concluir os trabalhos mostrando a desigualdade racial e a permanência e a continuidade do racismo. No que se refere aos estudos de gênero, eu lembro que o pós-afro, o pós-afro com muitas pós-graduações, sempre teve um número significativo de mulheres, então, eu lembro que já na emenda do pós-afro, eu coloquei o estudo de desigualdade de gênero, que vem hoje se aprimorando, que a gente tem, hoje eu ministro a disciplina com Patrícia, então a gente conseguiu fazer, de fato, um diálogo sobre o feminismo entre o Brasil e a África, isso pode dizer que também a gente vai adaptando as coisas. Então, naquele momento, a primeira vez que eu ofereci a disciplina sobre gênero e raça, a disciplina teve 56 alunas, né, digamos, 54 alunas e dois alunos, então, já havia uma demanda reprimida, já havia uma necessidade, um desejo, só não havia um espaço. Então, como se você pensa na formação, no campo e na importância do pós-afro, inclusive nesse diálogo, porque os núcleos mais formais de estudo de gênero e feminismo não incorporavam a dimensão racial, assim como a gente tinha uma ação incipiente no pós-afro, que era de incorporar o intercruzamento entre as categorias de gênero e raça. Então, eu acho que o pós-afro junto com o ceal, porque às vezes eu confundo o pós-afro e ceal, mas também a gente tinha o ceafro, como eu disse antes, a presença de Valdeci Nascimento, Vilma Reis, Nazaré, Isabela e tantas outras que contribuíam um pouco, séries, que contribuíam um pouco para que esse debate tivesse lugar e fosse vivo entre nós. Então, essa disciplina, quando eu ministrei a primeira vez, muitas das pessoas que estavam fora, então tivemos muitas pessoas como aluno especial, que também eu acho que é uma característica muito importante do pós-afro, a manutenção, manutenção, o ceal, nessa manutenção do diálogo com ativistas, ao mesmo tempo que sempre as disciplinas contemplam muito das vagas de estudantes e alunos especiais que necessariamente não estão nem na pós-graduação, mas que querem acessar o debate e o conhecimento não só nos cursos, né, José, sério sobre a formação em línguas africanas, mas também os cursos teóricos, o pós-afro sempre colocou um número de vagas, disponibilizou um número de vagas significativo. Então, eu fui formada, se eu penso assim, tanto no campo quanto no debate, quanto nos recursos, eu fui estudante, fui bolsista da Cô da Bahia. Então, naquele tempo, a gente tinha também os NEABs, ainda poucos NEABs, mas os poucos NEABs que tinha foram determinantes para a nossa formação, né, mas você tinha também um momento importante de recursos, de recursos e de uma consciência da importância dessa formação paralela. Hoje, a gente tem uma popularidade maior do tema, você tem um número maior de estudantes e pesquisadores interessados na temática racial, na desigualdade de gênero e no feminismo negro, mas você tem uma precariedade total de recursos no sentido de formação. Então, a gente tem um paradoxo, né, por um lado, a popularidade, inclusive de ferramentas teóricas analíticas como conceito de interseccionalidade, se a gente baixar os dados da CAPES hoje, o número de dissertações e doutorados defendidos sobre feminismo negro é expressivo, até porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não tinha. ao mesmo tempo que você, que nós carecemos desse apoio institucional, que não está nos órgãos governamentais e não está também nas antigas agências de fomento que, de certa forma, apoiaram os estudos da desigualdade racial no Brasil. Então, esse paradoxo se configura como popularidade no sentido de atuação política nas redes, popularidade no sentido de interesse em realização da pesquisa pela temática, mas uma absoluta falta de recursos para a manutenção dos grupos de pesquisa, para a manutenção daqueles apoios que eram tão importantes. O da Bahia tinha um curso de inglês para propiciar que pesquisadores, pesquisadoras negras acessassem outro idioma e hoje a gente tem uma precariedade absoluta. Então, tanto dos órgãos governamentais, a gente sabe que estamos vivendo uma crise agora de precarização dos recursos públicos para a universidade como um todo, mas nós não temos nenhum edital que contemple, não tinha nem no passado nem no governo de agora, edital que contemple a temática do estudo da desigualdade de gênero e feminismo negro. Então, isso para contar um pouco na área que eu tenho produzido, orientado e realizado pesquisas ultimamente, que é sobre feminismo negro e desigualdade de gênero, a reflexão e a iniciativa do Pós-Afro, então, numa disciplina sobre desigualdade de gênero e raça na pós-graduação, foi pioneiríssima. Foi pioneira num contexto em que você tinha uma produção do conhecimento sobre a experiência das mulheres negras fora da universidade, a partir de coletânea de livro, mas também a partir dos movimentos sociais, uma produção do conhecimento, e por outro lado, dentro da universidade, nós não tínhamos abordagem do tema, porque não tínhamos professores, pesquisadoras, que assumissem essa tarefa de ministrar disciplinas sobre o tema. Então, se a gente pensa agora, e no pioneirismo, em vários sentidos, o pioneirismo do Pós-Afro, eu mencionei anteriormente, todo o debate decolonial, sobre estudos decoloniais no Brasil, começa na fábrica de ideias, e, portanto, logo se tornou um espaço, um aporte do Pós-Afro, eu lembro da aula inaugural ministrada por Nelson Maldonado Torres, aquele texto em que ele compara os campos de pesquisa, eu acho que a gente está precisando retomar aquele texto e construir um artigo, uma reflexão sobre a fundação do Pós-Afro, mas também sobre as transformações do campo. Eu acho que o Pós-Afro é um bom termômetro para pensar as transformações do campo, e como as pesquisas e a temática de pesquisa se tornam efetivamente mais popular. Obviamente que isso também mantém uma relação com as ações afirmativas, as ações afirmativas levam um contingente de estudantes negros para as universidades públicas nunca antes visto na história. E esses estudantes negros e negras têm trazido temas de pesquisas e debate e contribuição que muitas vezes desloca, digamos assim, a ideia de uma ciência mais distante, mais neutra, para uma ciência mais de que eu quero conhecer o que está próximo de mim. Eu quero contribuir para tirar e retirar tantas pessoas que foram silenciadas na história. Eu quero contribuir para falar de um conhecimento que é produzido pelos movimentos sociais. Então eu acho que se a gente for elencar os temas de pesquisa do Pós-Afro, a gente pode ter um grande número de contribuições importantes para a reconfiguração do campo. Acho que a gente tem que olhar o Pós-Afro às vezes de fora. No que se refere ao estudo e as problemáticas e os temas de populações africanas, os africanistas, como o Ben Zamparani falou, naquela época para mim, o estudo da África era uma coisa de historiadores. Eu não via muito bem, eu só lia reflexões sobre a África a partir dos historiadores, notadamente os países de língua portuguesa, os palopes, mas também eu acho que agora o Pós-Afro também possibilitou de certa forma uma interlocução e a construção de uma agenda de temas mais contemporâneos. Então, de certa forma, tirou, ampliou o estudo da história de temáticas ou problemáticas ou temas africanos só e exclusivamente dos historiadores. Então, acho que, por exemplo, a disciplina que eu ministro com a Patrícia agora, que já ministrei também em 2018, a gente trata da temática de estudo de gênero comparativamente Brasil e Guiné-Bissau contemporaneamente. Então, a gente tem temas que a gente dialoga, temas como sexualidade, temas que são problemáticas. Recentemente, a Catarina Réa, da OneLab, traduziu um livro sobre teoria queer da perspectiva africana. Então, eu acho que o Poesáfro ocupou um lugar inicial importante, tem mantido esse lugar importante e tem contribuído para ampliar o leque de possibilidade de pesquisa, de diálogos e de interlocução entre Brasil e África ou entre Brasil e alguns países africanos. Então, eu acho que tudo isso merece destaque, merece também, a gente precisa também, eu acho que talvez na próxima live dos 20 anos, 30 anos do Poesáfro, recuperar um pouco essa questão dos temas tratados no Poesáfro, eu acho que isso dá um panorama interessante de como o campo se transforma, de como os conceitos se transformam, de como as problemáticas trazidas pelo desafio da interdisciplinariedade são efetivos, eu lembro que eu orientei uma aluna, embora o Poesáfro, o quadro de professores tivesse uma proximidade no que diz respeito às áreas do conhecimento, antropologia, história, os alunos eram provenientes de várias áreas, eu lembro que eu tive uma aluna que marcou muito a minha formação como pessoa e como orientadora que ela vinha do teatro e no debate, Niu disse que era do Banho Teatro Lodum, então no debate sobre a construção, a orientação do tema dela, ela olhou para mim um dia e disse assim, professora, a senhora está querendo me transformar numa antropóloga, aí eu me dei conta da importância e dos desafios contidos numa proposta interdisciplinar e da necessidade de nós professores também estabelecermos diálogo com as outras áreas do conhecimento. Então foi assim que a dissertação dela transcorreu no momento que a gente conseguiu encontrar uma linguagem que fosse efetivamente entre as duas formações e eu me convenci de que eu não poderia estar ali tentando transformá-la num antropóloga. Esse foi um aprendizado mais do que um anedoto, é um relato de uma experiência que contribuiu sobremaneira para a minha própria formação e para o modo como eu compreendia a interseccionalidade. Então acho que o Pós-Áfro foi também um laboratório para todos nós no sentido de que iniciamos muitas coisas novas, inclusive a própria interdisciplinaridade, e que esses desafios fizeram parte da nossa formação e certamente de uma geração de pesquisadores e pesquisadoras que se formaram no Pós-Áfro. Então acho que a gente teve uma presença constante no Pós-Áfro de pesquisadoras e de ativistas, né, a segunda vez que a Angela Davis veio para o Brasil, a primeira vez foi lá no Maranhão, a segunda foi para a fábrica de ideias que estava sendo realizada no Pós-Áfro e que a gente fez uma conferência na UFBA, então tudo isso mostra uma dinâmica, né, uma dinâmica, uma interação, uma interlocução, embora o foco seja aqui os estudos africanos, mas eu acho que também os estudos afro-americanos tiveram uma interlocução intensa a partir da fábrica de ideias, aqui passaram pessoas e foram colaboradores importantes, como Ramon Grossfogel, então acho que para a formação dos estudantes do Pós-Áfro tivemos sempre uma espécie de formação continuada, né, uma formação que tinha o âmbito das disciplinas formais, dessa interdisciplinariedade do corpo docente, mas sobretudo dos estudantes, dessa formação complementar continuada quer uma vez por ano a fábrica de ideias e a fábrica de ideias não só internacionalizava no sentido de trazer pessoas de outros lugares e países para a Bahia e para o CEAL, mas também despertava aquele interesse e curiosidade em conhecer outros países, eu lembro que na fábrica de ideias a gente sempre brincava que você falava várias línguas e conhecia vários países em uma semana ou 15 dias, então o desejo de internacionalização a partir de um programa efetivo de presença de estudantes estrangeiros dá aquele desejo de eu também quero ir, eu também quero viajar, eu acho que isso é determinante, o sonho, a possibilidade de realizar esse sonho de formação não só interdisciplinar como internacionalmente falando. Então eu vou terminar a minha fala desejando boa sorte, felicidade para o Poesafro que continue mantendo esse diálogo importante com a comunidade, esse diálogo importante com ativistas, sobretudo as ativistas negras e esse espaço importante de diálogo com a religiosidade, enfim, esse Poesafro de certa forma de portas abertas para a comunidade, eu acho que isso é determinante para a construção dessa identidade. Obrigada, não sei se eu me alonguei muito, mas levei a série, você disse que não era para contar o tempo, muito obrigada. Eu preciso apenas dizer que há um voto de protesto aqui de Jossélio, Jossélio está dizendo que não chegou ainda aos 40 anos, então não pode ser acusado de ter sido seu professor, ele está aqui protestando, ele dizendo que está agora saindo, entrando agora na vida adulta, então não poderia ser seu professor. Provocação de um torcedor do Santa Cruz, o professor doutor Ivaldo. Pois é, pois é, mas nessas horas vale a pena dizer que as lembranças de tão ilustres carreiras, alguns colegas que aqui nos escrevem dizem assim, nossa, ver essas pessoas reunidas, ver essas pessoas juntas, que orgulho, que orgulho, que honra de ter sido aluno dessas pessoas, desses professores, então muitas mensagens aqui de carinho, de agradecimento, de homenagem também, e aí temos aqui uma pergunta provocadora do Felipe Fernandes, Felipe Fernandes, que vos saúda, deseja boa noite a todos e todas, lembrando que esses votos de boa noite será estendido ao bom dia e boa tarde, a depender de você que esteja nos assistindo no outro horário, que não seja no ao vivo, e diz o Felipe, e essa é uma pergunta para este quarteto, gostaria de perguntar aos fundadores e fundadora como visionam o futuro do programa, quais mudanças enxergam acontecendo no futuro próximo e distante? Essa é uma questão para o Felipe. Vocês querem que eu coloque? Eu quero logo me atrever a dizer alguma coisa, já que na primeira minha fala só deu para entender 50%, que no meu caso, devido ao meu sotaque, já não é mal, eu já me considero satisfeito se vocês entenderem 50% da minha fala. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas algo que fiquei pensando, escutando e aprendendo muito com os colegas e não é adulação. Aprendi, José lembrou coisas interessantes que eu tinha ouvido, mas acho que hoje as coisas estão melhor organizadas e as mesmas coisas de Zamparone e Ângela. Eu acho que é uma coisa que nós podemos começar a pensar para pensarmos o futuro juntos, porque o futuro que nós teremos é o futuro que conseguimos construir, não obstante as correntes adversas. Eu fiquei pensando por que não planejarmos uma próxima fábrica de ideias sobre o pós-afro? Por que não pensarmos uma fábrica de ideias de reflexão profunda sobre os estudos étnicos e africanos e seus interfaces sobre a construção do campo no Brasil e os desafios que têm significado manter esse diálogo que eu acho profícuo, nos distanciando, mas também aprendendo do contexto norte-americano, onde esse debate está muito fortalecido. eu tive na conferência em 19, a última conferência presencial da Associação Americana de Estudos Africanos, ASA, onde o debate sobre ennegrecer os estudos africanos parecia existir um debate no líder depois dos nossos encontros no pós-afro, um debate fortíssimo. Aí eu, arrogante, os caras estão descobrindo a roda, mas no pós-afro sempre pensamos isso, mas eu acho que temos muito que aprender e dialogar agora com o contexto norte-americano renovado, onde há uma procura de um diálogo novo entre os estudos étnicos e os estudos africanos para simplificar, assim como nos projetos que nos amparam, nos apoiam e eu concluo do Cluster de Excelência em Estudos Africanos de Bayreuth, que é dedicado exatamente a uma reflexão crítica sobre a história dos estudos africanos propriamente dito, por meio de um novo diálogo com a questão da diversidade e a desigualdade extremas e duráveis. Então, minha sugestão para pensarmos o futuro é criarmos nossa bola de cristal e pensarmos, viu, Angela, uma fábrica de ideias dedicada ao pós-afro, que significa uma reflexão epocal sobre o diálogo que nós estamos tentando exercer, inclusive uma coisa que nós fizemos e com grande sucesso, o pós-afro tem tido como efeito que, sempre quero lembrar do José de Zampa, que nossos primeiros encontros internacionais foram em Dakar, aliás, em Goree, não é verdade? Foi lá que nós pensamos que talvez valesse a pena explorar o Sul-Sul, ou seja, damos a Goree o que é de Goree. E acho que o grande efeito disso é que tanto José de Zampa, como eu, como o Angelo, temos-nos africanizados, por assim dizer, temos-nos abertos às questões africanas no sentido mais amplo e isso tem-me feito muito bem, tem-me ajudado a compreender melhor o mundo de forma universal, essa minha relativa africanização. Deu muito a Zampa, que tem tido efeito contaminador e devo muito ao pós-afro por ter tido essa capacidade de nos tornar todos mais curiosos perante a África. Um pequeno comentário, o José, eu faço primeiro? Segue a bola, o José. Eu vou fazer um rápido comentário. Bom, somente para registrar, Lívio, porque aquele evento em Dakar foi no período do Ramadã, que foi também um período extremamente rico. Felipe Fernandes, eu sempre penso que os cientistas sociais somos um desastre quando exercitamos qualquer previsão. Por isso, eu resisto em fazer algum tipo de previsão. Por outro lado, eu acho que é interessante pensar o seguinte, se a gente refletir sobre as demandas, demandas em termos de pesquisa, em termos do que se apresenta, e pensando 2005 até 2012, quando eu tinha mais ou menos um certo controle do que se apresentava anualmente pelos alunos, nós tivemos muito algo que eu acho que responde muito ou respondia, e provavelmente ainda responde, a conjuntura. Então, temáticas como investigação sobre quilombo, educação em quilombo, pesquisas sobre religiões afro-brasileiras, elas foram muito marcantes durante um determinado período, o que se significava, parece que alguns, um conjunto de estudantes estavam muito mais direcionados para, depois, a gente teve uma nova onda que foi a ação afirmativa. Então, fazer a previsão na direção do que se apresenta como demanda de investigação, eu acho que a gente tem que pensar muito mais no que as conjunturas oferecem. Por exemplo, perspectivas ou investigações acerca de população LGBTQIA+, é muito recente quando eu visualizo o número de estudantes interessados e o que se apresentava nesse período de 2005 a 2012, 2013 e 2014. Percebe? Isso também vai acompanhando as perspectivas teóricas que muitas delas acontecem com toda minha ironia, como moda. Então, há uma crescente demanda muito em função daquelas perspectivas teóricas que se apresentam. E essa conjuntura, eu acho que também deve... Por isso que não dá para arriscar. Como lembrado pelos colegas, de 2005 até 2013, acho eu, nós tínhamos oferta de bolsas que ultrapassavam muitas vezes, a depender do ano, o número de candidatos. Então, lembrando que os colegas já tinham afirmado anteriormente, não houve nenhum estudante externo ao programa, oriundo de países africanos, ou mesmo de Cuba, ou mesmo colombianos, que não tiveram bolsas. Tiveram bolsas da Papesme, tiveram bolsas via assessoria internacional, tiveram bolsas da CAB, tiveram bolsas do CNPQ. Então, visualizar o que virá, eu não arriscaria, porque nem nós imaginávamos há quatro anos atrás a tragédia que se abate politicamente, institucionalmente, nesse país. Obviamente, não estou nem colocando a Covid. Eu entendo a sua implantação, mas acho que nós somos um desastre enquanto cientistas sociais para fazer previsão. Então, eu acho que pode não parecer, mas eu sou um otimista nato. Acho que esse otimismo me contagiou e uma das coisas que eu disse da origem do programa é porque eu não desistia diante de algumas dificuldades que apareciam conjunturais e que eu acreditava no futuro. Bom, antes que eu diga, o Felipe Fernando está falando, aí é o coordenador do atual coordenador do Pós-Afro e ele está fazendo essa pergunta com muito más intenções. Certo? Mas eu estou de brincadeira e dizer o seguinte, eu sou otimista, como eu disse, e eu sou adepto daquele ditado que diz que não há mal que sempre dure. Então, eu estou apostando claramente e vou fazer campanha para isso, de que em 2023 nós teremos um governo progressista nos moldes ou parecido com aquele que nós tivemos durante 15 anos, ou seja, que vai buscar novamente estabelecer conexões com a África, que vai novamente reinserir na pauta a inclusão social, que vai repor na agenda política no âmbito nacional, esses temas são caros ao SEAL, que são caros ao programa ao POSAF, que são caros à fábrica de ideias. Eu acredito piamente nisso. O José lembrou bem, nós tivemos muitos estudantes moçambicanos, estudantes angolanos, estudantes guineenses, e mesmo os estudantes brasileiros todos tinham bolsa. Teve um momento que nós, como disse o José, nós tínhamos até mais bolsa do que candidatos. Hoje a situação é muito diferente. Mas eu não acredito, eu acredito que, de fato, nós não estaremos nunca mais na mesma situação privilegiada, porque nós éramos praticamente os únicos programas que oferecíamos mestrado e somos únicos de doutorado, que hoje há uma série de outros programas, inclusive coordenado, que foi coordenado ou criado, pelo menos, pelo Ivaldo, que está aqui nos entrevistando, o que é ótimo, porque nós batalhávamos pela ampliação do campo e esse campo está aumentando. O campo dos estudos africanos, como disse a Ângela, em relação aos estudos de interseccionalidade, se você bater na CAPES também, você vai ver a explosão que os estudos africanos tiveram nessas últimas duas décadas, ou pelo menos nessa última década e meia, o que é ótimo, então nós não vamos mais estar praticamente tendo um monopólio da fala em certos assuntos, mas nós com certeza teremos um monopólio, nós teremos uma fala qualificada sobre esses assuntos, nós continuaremos a ter e talvez possamos ampliar a qualidade dessa nossa fala. Então, conjunturalmente, eu acho que o país vai mudar, vai mudar, e eu sou otimista quanto a isso, eu acho que essa mudança vai beneficiar a nossa pauta. Zamparone, se você estivesse perto de mim, eu lhe ofereceria um café, eu estou aqui tomando um café, só estou mostrando a xícara, a caneca, porque estou tomando café, sabe como é, não tenho nenhuma intenção que não seja divulgar o café. Mas, enfim, temos agora outra versão, vamos lá, doutora Ângela, passarela aberta. Eu vou ser muito breve, também acho que a questão da previsão é um risco, mas como Zamparone, eu também sou otimista, aliás, Lívio também é muito otimista, eu um pouco me defino como afro-otimista nessa onda de afro-pessimismo. Então, eu sou afro-otimista, obviamente, um otimismo crítico, não um otimismo que se apega que vai dar certo, um otimismo que você precisa fazer para transformar, então eu sou muito otimista, acho que é isso que mantém a gente vivo e com disposição, ser otimismo não funciona, mas também acho que naquele tempo, eu não sei muito responder a questão, mas assim, eu acho que naquele momento nós éramos, nós éramos muito próximos, nós éramos muito amigos. Então, eu acho que o afeto é algo que possibilitou para nós a construção de ideias, varávamos à noite conversando, obviamente, tomando uma, mas assim, era um espaço de criatividade, de afeto, de cuidado e de troca de ideias, muito bacana. Então, eu acho que é preciso recuperar esse espaço, o que no movimento social chama de um espaço acolhedor, um espaço afetivo, um espaço que a gente possa pensar juntos, sabe? Eu acho que não é uma resposta imediata de live, mas eu acho que é uma resposta que o afeto certamente pode contribuir para que cada um se sinta mais à vontade para pensar as possibilidades de futuro do Poesafro, mas certamente também acho que o Poesafro tem que repensar, talvez, ou ampliar suas linhas a partir de demandas efetivas dos estudantes, né? A gente construiu inicialmente duas linhas pensando num projeto e acho que agora o projeto a partir dessa pressão, Zampa lembrou bem, nós fomos os primeiros, mas também nós não daríamos conta hoje com o número de estudantes a partir da implementação das cotas e que buscam pós-graduação, então que bom que realmente cresceu o número de pessoas e de estudantes, mas certamente dentre esses temas, eu não sei se, inclusive bifurcando a própria linha de estudos africanos, mas certamente uma linha que contemple a perspectiva dos estudos de gênero e feminismo negro, porque tem sido uma área pulsante por gente importante para a reflexão e para a crítica social, então repensar, reconfiguração, internacionalização sim, maior estreitamento da relação com os estudos africanos sim, mas assim, ampliação desse debate nessa perspectiva eu acho que seria também uma coisa muito importante. Obviamente é necessário o recurso, a gente está vivendo um momento de sucateamento das universidades, mas a gente sem recurso fica muito difícil esse apoio e esse incentivo para que possamos ter bolsas, para que possamos investir na formação complementar, no inglês, enfim, para que a gente possa sonhar esses sonhos juntos, né? Duas palavras que foram muito presentes na intervenção, na última intervenção da professora Ângela, repensar e crítica. E aqui temos uma questão que nos foi trazida por Elizabeth Vieira que vai deixar a vossa senhoria agora com os neurônios à flor da pele. Pergunta Elizabeth Vieira, pelo fato do pós-afro não estar vinculado a um departamento específico, como podemos pensar a pesquisa e a extensão vinculadas ao pós-afro? Quem se habilita? Zamparone. Elizabeth, já tivemos muitos entraves por isso. Um dos principais entraves que nós conseguimos contornar foi o fato de que no começo do programa a CAPES queria que nós fôssemos escolhêssemos ou o programa ou o pós-afro, logo no começo. rapidamente isso foi limitado abaixo. Eles queriam também que a nossa produção intelectual, nós escolhêssemos que a produção intelectual ia contar para o programa onde nós estamos lotados, porque nós todos estávamos, estamos lotados nos departamentos, infelizmente, a universidade é departamental, queria que a produção intelectual fosse contada ou no programa de pós-graduação ou no pós-afro ou no programa de pós-graduação específico disciplinar. Felizmente, nós, eu lembro muito bem que eu, o Lívio, acho que o Lívio participou de uma reunião e eu também participei da reunião na CAPES, com embates fortes sobre isso, de tal maneira que hoje isso já não existe mais, até a produção nossa é contada dos dois lados. Então, é possível apresentar programas que as pesquisas, na verdade, elas são muito mais no âmbito da pós-graduação, a extensão administrativamente ainda está ligada aos departamentos, mas só formalmente, quer dizer, isso não custa nada nós criarmos programas de extensão, aulas de extensão e fazermos o pós-afro e, se for o caso, encaminhar pela burocracia da universidade por algum departamento, mas isso é de menos, hoje nós temos, também, seja vantagem, nós temos professores de sete, oito departamentos, salvo erro, mais, de instituições diferentes, então, sempre há alguém que há de querer receber ou de dar o aval para qualquer um dos nossos anseios quanto a isso. Acho que não há problema nenhum, mas não vejo nenhum obstáculo, pelo contrário, hoje os departamentos não exercem mais sobre os professores do pós-afro nenhuma coerção, certo? Também, no passado, dizia-se que o departamento não tinha, temia-se que o departamento não fosse liberar carga horária do professor, não ia contar as aulas que ele dava no pós-afro como aulas do seu encargo, isso também caiu muito rapidamente, não se sustentou, então, se eu dou uma turma no pós-afro, se eu tenho a obrigação de dar duas turmas no semestre, eu dou uma na pós-graduação, uma na graduação, está resolvida as minhas duas turmas, dou uma na pós-graduação, que quer dizer, no pós-afro, dou uma na graduação específica, então, acho que não há mais entraves sérios que prejudiquem a atuação do pós-afro, tanto na pesquisa, quanto na extensão. Não sei se respondi adequadamente, depois o Felipe até poderá comentar isso, porque ele é atual coordenador e deve estar mais por dentro dessas burocracias administrativas, mas, como eu vou repetir, são burocracias e toda burocracia é feita para a gente contornar. Certo? Alguém mais deseja comentar essa questão? Acho que a Elisabeth queria colocar vocês no fogo, não é? Porque essa questão na Uneb é muito pesada. José Hélio? Ainda que a universidade tem uma estrutura rígida, como já falou Zamparoni, que os departamentos aparentemente se sobressais sobre nós, porque nós estamos vinculados a esse tipo de estrutura pesada, rígida. Há formas, eu vou te dar um exemplo. Eu sou vinculado ao Departamento de Antropologia, tive um projeto de pesquisa apoiado pelo CNPq, mas eu escolhi que os estudantes que trabalhariam comigo no projeto fossem do curso de História. Então, esse tipo de mecanismo, a gente tem uma certa liberdade na escolha, porque os projetos são apresentados aos órgãos de financiamento individualmente, por mais que requeira apoio, a depender da fonte de pesquisa, do departamento ou de uma unidade. Eu queria também lembrar, se isso é possível em termos de pesquisa, os projetos de pesquisa e os respectivos estudantes vinculados são, digamos assim, pelo sistema, quantificados e quantificáveis da forma de avaliação dos programas de pós-graduação. não é? Quer dizer, o sistema pede a inserção dos estudantes XYZ com número de CPF, vinculação a projetos, etc. Então, isso dá margem para nós buscarmos estudantes que sejam vinculados aos nossos próprios departamentos ou cursos, melhor dizendo, ou de outros departamentos e até unidades. Mas eu também queria lembrar, em termos de curso de extensão, ao longo desses 16 anos do pós-afro, vários e vários cursos de extensão foram oferecidos pelo pós-afro, através de professores visitantes, o livro pode bem lembrar, anualmente isso era oferecido. E há um público que não era um público somente universitário, através de palestras, através de minicursos, e é importante lembrar isso. é uma atividade de extensão, mas muitas dessas atividades de extensão não são assim qualificáveis na estrutura burocrática universitária, que a pró-reitoria de extensão precisa entrar com formulários, passar por instância, passar por instância, mas os cursos oferecidos, minicursos oferecidos pelo pós-afro ao longo desses 16 anos, podem e foram assim qualificados. Qualificados. Deixa só acrescentar o que o Jocélio falou, exatamente o que ontem dei uma série de notas de um curso ministrado por uma colega alemã sobre arte contemporânea africana, mas o pós-afro tem organizado um conjunto de atividades, quase sempre noturnas ou em horários que não batiam com outros cursos, se beneficiando do fato que o CEAU está localizado no lago de julho, então é muito mais fácil frequentar atividade noturna lá do que no campus da UFA por motivo de segurança e trânsito, o que for. Então, o pós-afro tem criado um mecanismo interessante, atividade de extensão e nível de pós-graduação, tanto é que tanto o curso Fábrica de Ideias recebeu apoio da Proex, da UFA nos últimos três anos, se eu não me engano, como muitos cursos nossos são cadastrados, minicursos, desculpa, como a atividade de extensão e também como cursos disciplina de um ou dois créditos no Pós-Afro e muitas dessas disciplinas são minicursos, são atendidos por pessoas leigas mais interessadas em frequentar cursos em nível de pós-graduação, que há um mercado, há uma demanda em Salvador, claro, não é São Paulo com aquele miríde de cursos no Sesc, mas na cidade com quase quatro mil habitantes como Salvador e sua área metropolitana, tem um público interessado em questões africanas, cursos sobre o Islã, nós tivemos cursos sobre o Islã com um público, 60, 70 pessoas até nove e meia da noite, tivemos que fechar por um motivo que a segurança precisava ir embora, o Poissafro e o Ceau quando podem entram na sinergia virtuosa, organizando atividade em nível de pós-graduação, mas aberta a um público mais amplo, e isso é uma coisa interessante, inclusive, eu acho que parte do futuro do Poissafro está ligado ao futuro do Ceau, se o Ceau consiga se configurar como um centro aberto, tanto para uma comunidade, isso para o qual falou José, digamos assim, tanto para o local como para o global, pode ser um centro de interessantíssima veiculação dos temas associados à cultura afro-brasileira e dos temas de política internacional, dos africanos, que capturam o interesse de muitas pessoas, inclusive e sobretudo de ativistas negros, curiosamente, como os cursos sobre o Islã, por exemplo. Então, essa interface local, global, acho que é o futuro do Ceau e o futuro do Poissafro. O Poissafro pode ser um instrumento interessante para o Ceau, que é uma coisa mais ampla, e o Ceau pode se beneficiar das atividades e dos recursos que o Poissafro consegue mobilizar. Eu queria falar só uma coisa que não tem a ver com essa parte burocrática, distensão e tal, mas eu queria, assim, para mim, a questão, até para pensar o futuro e tal, juntando a disciplina, a pergunta de Felipe, que o Poissafro não tem graduação, não tem graduação interdisciplinar. Eu acho que isso, isso eu acho que é uma questão que tem que ser pensada, porque, sendo assim, você não tem vagas para professores que se formam no próprio Poissafro, e esse é um problema. Você forma, mas você, de um modo geral, os programas, algumas das pessoas formadas no programa passam em concurso para serem professores do programa, nesse sentido. E se você não tem concurso para a área interdisciplinar do Poissafro, você não tem a graduação e também não tem professores contratados para trabalhar já a interdisciplinariedade e esses temas na graduação. Eu acho que é um desafio importante que tem que ser enfrentado com a maturidade do Poissafro. Então, o Poissafro tem 16 anos, acabou que faz 20 e não consegue implementar a graduação e vaga de concurso. Aí você, estou devolvendo a pergunta para você, Felipe, para o futuro, pensar quais as estratégias da contratação da mão de obra e da ampliação da atuação e formando de uma maneira interdisciplinar desde a graduação. que eu acho que é um ganho. E por falar em ganhos, permanecendo talvez com a professora Ângela, Laila Oliveira pergunta como e se o programa poderia estreitar relações com os movimentos sociais negros em espaços dentro e fora da universidade? O que diria a Ângela sobre isso? Eu acho que essa pergunta deveria ser respondida pelos outros professores. Sinceramente, porque eu falei um pouco, a minha fala foi muito essa abordagem desse diálogo, eu gostaria de ouvir os colegas com relação a isso. Eu posso emitir um comentário. Eu acho a pergunta interessante, inclusive, para pensar quais são as perspectivas, e aqui eu vou falar em entidades negras. Quais são as perspectivas nos últimos anos das entidades negras em direção às universidades ou em direção que a gente chamaria de instituições? Por isso, a necessidade de pensar em termos de contexto e voltar um pouquinho atrás, se a gente pensa o período dos anos 60, 70, 80, a movimentação, o fluxo de lideranças negras, seja do, digamos assim, do mundo afro-religioso ou do mundo afro-político estrito-senso, era muito intensa no CEAL. Quer dizer, o CEAL era o espaço onde não só aconteciam reuniões requeridas pelos movimentos. Um exemplo, o movimento contra a intolerância religiosa foi abrigado no CEAL e teve como fonte, digamos, do espaço físico, uma reunião com mais de 70 pessoas no âmbito do CEAL. Quer dizer, foi uma demanda. O que a gente observa a partir dos anos 2000 é o deslocamento das lideranças político-estrito-senso ou mesmo do mundo afro-religioso em direção a outros espaços institucionais. e isso tem a ver, obviamente, com secretarias, secretarias de promoção da igualdade racial, ou mesmo, no âmbito da universidade, para tentar responder um pouco a pergunta de Laila, no âmbito das universidades, a busca das entidades ou a leva das suas demandas em direção a espaços como pró-reitoria de ações afirmativas. percebam o que é a conjuntura de demandas das entidades, certo? E que também, ao longo do período, a gente tem que reconhecer a relação não é uma relação calma, tranquila e serena. Sempre foi uma relação tensa, mas resolvível em determinados momentos, determinadas conjunturas. Então, a pergunta volta, que tipo de relação estreita as entidades negras querem com a instituição vetusta como as universidades? Porque os grupos, e a gente pode até definir, as entidades buscam, que estão dentro da instituição chamada UFBA, buscam muito mais as pró-reitorias, pró-reitoria de ação afirmativa, pró-reitoria de extensão. Então, o foco, o foco passou a ser espaços onde se exercita, porque eu vou resumir, espaço de poder de decisão, espaço de poder do exercício da instituição. Coisa que nem mais o CEAL é como poder do exercício de decisão. Muito bem. pedimos a todas e todas que nos enviem outras perguntas. Eu estou caçando aqui, espero não ter pulado alguma, mas, enquanto isso, temos aqui alguns bons comentários. Laila Oliveira diz, muito bom ouvir a professora Ângela Figueiredo, que sempre traz falas tão potentes e necessárias e pelo trabalho do coletivo Ângela Davis. Cláudia Góes diz, concordo plenamente, professor, acredito que o pós-afro deveria colocar outras linhas. Creio que isto deva ser algo alusivo a quando Ângela referiu-se à necessidade de rever as linhas. não estou vendo outras perguntas, talvez o público... Ah, Laila diz, através da professora Ângela conheci o fórum Marielles, onde a reunião foi na pós-afro. Obrigado, obrigada, professor Jossélio, ótima provocação. Quando o público não tem perguntas, isto é algum sinal, o que acham as colegas, a colega? Vejam, eu, em tese, não faria pergunta, mas apenas uma provocação. O pós-afro, provavelmente, não foi apenas um vetor de desenvolvimento dos estudos africanos no âmbito da Bahia, mas também em âmbito regional e em âmbito nacional. Na última vez que estava conversando com os colegas, notadamente do Comitê de Área de História, eu soube da presença significativa das ações, do protagonismo de instituições baianas em relação às temáticas alusivas ao continente africano. Soube recentemente da fundação de um programa na UESC, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Temos um na UFRB, que é de caráter profissional. Tem o da UNEB, em que fui um dos seus articuladores. E também tem o outro fenômeno, que são as linhas, as linhas que são dedicadas a essa área, a essa concentração. Além disso, também temos os periódicos. Então, em termos desse vetor, o que pensam os colegas a respeito disso? Teria o pós-afro influenciado decisivamente no sentido de fazer com que outras instituições, através dos egressos do programa, fossem construir programas, linhas, para dar uma espécie de extensão, de continuidade aos estudos que foram feitos no seio do pós-afro? O que pensam os colegas? Uma das coisas, se eu posso, mais importantes na avaliação da CAPES, nós estamos lutando para finalmente sermos um programa avaliado com nota 5, porque isso nos daria algumas benesses. Mas uma das coisas mais importantes é justamente o valor, o fator nucleação e solidariedade, a capacidade de entrarmos em sinergias com programas, por exemplo, de mestrado de forma institucional, como um minter, digamos assim, regional, e a outra, a ideia de nuclearmos, de criarmos núcleos, como evidentemente fizemos no Maranhão e aqui nas universidades mais regionais, criarmos não clone do pós-afro, mas programas inspirados por nós ou em sintonia com o nosso trabalho. Isso tem sido feito muito mais, mas isso é um pouco a tarefa de um programa interdisciplinar que não surge por sissão de outro, mas surge por sinergia. Nós somos muito diferentes de um programa padrão de antropologia, história e ciências sociais que se legitima por sissão. Nós somos um pouco para frasear Otávio de Carvalho, que faleceu há pouco tempo, que dizia fazer a evolução de bicicleta, que um para cai. o pós-afro é obrigado a se multiplicar para se legitimar junto a CAPES. Um dos motivos, uma das coisas que mais é prezada no programa interdisciplinar é justamente o fato de ele ser capaz de produzir conteúdos novos, saberes novos e se nuclear. Isso estamos tentando fazer. Devo dizer, só para concluir, que aqui na Bahia, concretamente, nós temos uma parceria muito forte com o Unilab, o campus dos Malês, que não está expondo de um programa de pós-graduação em sintonia teórica ou técnica conosco. E estamos agora no processo de formalização dessa interinstitucionalização. Ainda hoje, escrevi uma carta para um dos nossos assessores, que é o professor Olival, perguntando o que ele acha do fato de nós filiarmos novos professores que daqui em diante participarão de nosso programa de forma virtual, porque estão, por exemplo, sem fazer nomes, agora baseados em nada menos que Ann Arbor, Michigan, o que significa que é complicado poder participar em reuniões presenciais, a não ser ocasionalmente. O nosso programa está constantemente preocupado com esse novo formato. Quem sabe, quem sabe, uma das coisas que essa pandemia tem trazido é a possibilidade de ter algum benefício. perdemos os encontros importantíssimos, essenciais, epistemologicamente falando, cerveja no líder, mas temos que recuperar rapidamente isso, mas ganhamos pelo fato de podermos associar, quem sabe, de forma nova, que a Capes nunca tinha permitido, professores em formato virtual dentro de cursos que serão geridos de forma híbrida. Então, tem muita coisa interessante rolando por aí e esse é um fator que colegas nossos, nós temos um importante componente de jovens, oriúdo Donilab, nossos ex-alunos, inclusive, lá se fizemos nucleação, pensamos em Fábio Baqueiro, Alexandra Nunes, que está na Unep, que são colegas preocupados em reproduzir nossa mensagem, nossa prática. de alguma forma e tornar isso institucionalmente mais firme. Ou seja, pelas palavras do professor Lívio, vem novidades por aí, mas ainda temos outras palavras. Samparone? Não, eu ia dizer rapidamente isso, mesmo que o caso mais, digamos assim, paradigmático de ex-alunos nossos que saíram consolidar uma coisa mais macro é o caso da Unividade Federal do Maranhão, porque quatro ou cinco dos nossos estudantes, mestrandos e doutorandos estão no Maranhão e ajudaram a não só ampliar o campo dos estudos, sobretudo, nesse caso, lá são quatro ou cinco de África, estudos africanos, mas ao mesmo tempo tiveram na origem, na formação dessa graduação em estudos africanos e afro-brasileiros que é a única que existe como graduação do país. O que a Ângela estava falando do pós-ato criar sua graduação no Maranhão tem essa. Além disso, nós temos docentes, ex-alunos nossos, docentes, atuando nas múltiplas universidades da Bahia e não só de outros estados brasileiros. E entraram como docentes em função de certos temas que desenvolveram, de certas pesquisas que fizeram no programa do pós-ato. Então, acho que, como o Lívio falou, eu vou só concluir dizendo isso, ou seja, a nossa função não é sermos a voz única, nem a nossa intenção e nem o nosso projeto, muito pelo contrário, nós queremos continuar tendo uma voz forte, porém não única, abrindo sempre que consigamos fazer gente melhor do que nós para ter múltiplas outras vozes espalhadas pelo país e pelo mundo. Está certo? Alunos nossos são professores na Universidade de Moçambique, ex-alunos nossos, em Angola e, provavelmente, em breve na Guiné-Bissau e em outros lugares. Então, a nossa perspectiva, vou resumir, não é, se nós fomos em algum momento ou se alguém achou que nós éramos os donos da voz, primeiro, se enganou, nunca quisemos ser assim. Segundo, não temos a pretensão, temos a pretensão de multiplicar vozes que podem ser dissonantes, que podem ser muito diferentes das nossas, mas são vozes que vão com os mesmos tipos de preocupação, com o mesmo campo de conhecimento, os mesmos campos de conhecimento, a mesma perspectiva interdisciplinar ou com outra perspectiva, mas da interdisciplinaridade, falando pelo resto do país para amplificar, ou seja, os campos dos estudos têm que ser ampliados e nós estamos dando a nossa pequena contribuição, outros darão outras contribuições também, outros, inclusive, que estiveram conosco durante a sua trajetória de formação. Era isso. Muito bem, estamos, então, chegando às 21 horas e 25 minutos e, apesar de termos aqui jovens professores, talvez seja o momento de iniciarmos com as nossas considerações finais, lamentando, porque há também aqueles e aquelas que gostariam de vos ver, de vos ouvir por mais tempo, mas já estamos com duas horas e seis minutos de atividade. Então, sugiro que façamos nossas considerações finais e comecemos a nos despedir daqueles e daquelas que estão a nos assistir. Quem será o primeiro? Eu queria também registrar que, como fruto de todo esse trabalho e do número de estudantes de diversos, de diversos lugares do país e fora do país, nós temos hoje egresso como professor da Universidade Federal do Tocantins, Temos egresso em organização no governamental em Bogotá, só para lembrar de três, e uma egressa na Fundação Joaquim Nabuco lá no Recife, o que é muito gratificante e dá conta do escopo ao longo desse tempo. No mais, com prazer estar aqui, com prazer Ivaldo, professor Ivaldo, grato pelo convite e, mais ainda, bom sucesso aí no seu canal. Sim, a intenção desse grupo de pesquisa, África do Século XX, é, acima de tudo, contaminar essa plataforma com pesquisa, com conteúdos. É muito difícil, essa é uma plataforma em que tudo pode, não é? Então, tudo que se colocar aqui, advindo de pesquisas, advindo de revisões bibliográficas, terá sua contribuição, apesar de ser uma luta muito hercúlea, não é? Mas é o que nós pretendemos fazer. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é divulgação científica, não é? E essa divulgação científica não pode mais deixar de ser feita. Nós não temos mais o direito de nos enclausurarmos nos nossos gabinetes, nos arquivos, não é? Doravante, precisamos colocar sempre isso em questão. É preciso fazer a divulgação científica, é preciso difundir conteúdos advindos de pesquisas, de revisões bibliográficas, de análises documentais, de modo que não tenhamos tragédias como esta que vivemos. Tragédia que vem, não vai conseguir, não é? Mas vem causando muitos estragos na comunidade acadêmica, em tudo, não é? Mas, José, ele já deu o seu recado, já está nos dizendo boa noite. Quem seria o próximo, então, a cravar a bandeira e dizer boa noite? Olha, eu só quero agradecer pela oportunidade, foi bom poder refletir, para os colegas, descobrir que estão mais em sintonia do que eu imaginava e que podemos pensarmos juntos um futuro para o poesafro sem, por isso, esquecermos na reflexão sobre a história que já o poesafro fez. E lembrar que já teve nos velhos tempos editais para a promoção da divulgação científica, tanto por parte da FAPESB, como da FINEP, sobretudo, como do SINEPQ. Então, quem sabe, Aldo, no futuro, voltem um belo edital da FINEP para a profissionalização ulterior do seu canal, do nosso canal, porque essa divulgação e, pelo menos, está importante com o trabalho do poesafro. Parabéns, obrigado e boa noite. São Paroni. Não, eu só queria também retornar minhas, me apropriadas palavras dos colegas, eu quero parabenizar o Ivaldo por essa iniciativa tão importante que, eu resolvi, ele já disse a importância disso e fico, queria agradecer a oportunidade de rever mesmo através do Black Mirror o Jocélio e a Ângela que fazia muito tempo que eu não via e o Lívio que também, embora faz algum tempo, a gente tem tido um pouco mais de contato mesmo que seja intermediado por essas iniciativas. Quero dizer que, só rapidamente, que acho que é um desafio, como disse o Lívio, fazer o futuro e acho que você tem razão, acho que nós, na universidade, temos que pôr esse tipo de atividade nossa, porque eu acho que nós já fazíamos alguma extensão, não ficando dentro do gabinete, não ficando restrito à sala de aula escrita do programa estrito, mas acho que talvez essas mídias, com todas as limitações, todos os problemas que elas enfrentam, propiciam abertura para um público maior e ao longo do tempo, de maneira duradoura, independente da presença física das pessoas, que nada substitui, como eu e a Ângela já falamos aqui, nós precisamos tomar uma, duas, três, e eu disse para ela que nós vamos tomar uma dúzia para começar depois dessa desgraceira toda, mas isso, como eu disse, seria otimista, essa desgraceira há de passar, não há vírus que nos vença. Não somente vírus, outras coisas também que não vão nos vencer. Sim, nós temos duas pragas, uma invisível e a outra visível. antes de passar aos comentários de Ângela Figueiredo, nós, nesse grupo pesquisa, estamos começando a fazer treinamento para jovens, começamos por Angola, não é? Mas a ideia é de fomentarmos a criação de pequenos veículos de comunicação através desta plataforma, estamos começando por Angola, mas de replicar essa experiência da divulgação científica, não é? Então, esperamos também conseguir fazer isso aqui também no Brasil. É importante encher essa plataforma de canais com conteúdos, não é? Então, essa é parte de uma luta maior, não é? A luta pelo bom combate à informação e à informação que informe e que propicie formação. Professora Ângela, nos brinde com o vosso boa noite e as suas considerações finais. Eu só vou dar boa noite mesmo, agradecer a oportunidade de compartilhar essa mesa, de lembrar das experiências de fundação do Pós-Afro, de lembrar dos nossos bons tempos de contato presencial, de vida real e de afeto e de amizade. Enfim, foi um prazer estar com vocês e ver todos e acho que grande desafio para o Pós-Afro, acho que talvez essa live seja o início da continuidade de outros e outros diálogos possíveis, importantes e urgentes. Grande abraço. muito bem, inclusive estamos discutindo a possibilidade de realizarmos uma atividade ou mensal ou bimensal com os colegas, de trazer os colegas para falar sobre suas pesquisas, seja no âmbito da África, seja no âmbito do Brasil e assim fazendo a boa divulgação científica. Então, agradeço aos colegas e à colega por terem aceitado o convite, fazer votos de que vamos vencer essas coisas ruins, as coisas ruins que estão em Brasília, as coisas ruins que estão no Brasil como um todo e desejar uma muito boa noite, um muito bom dia, uma muito boa tarde a todos e todas que nos assistem. Então, um grande abraço, ficamos por aqui. Boa noite.